Fala, galera! Você deve estar se perguntando que raça é essa daqui. Se é uma akita, se é um husky siberiano, se é um samoyeda, um chau-chau... Na verdade, não. Essa daqui é uma filhote de malamute do Alasca, que é a raça que eu crio. E ela tem apenas 5 meses de idade. E olha o tamanhão dela aqui, ó. Pura docilidade, amor puro. Olha como é muito brincalhona. Vocês sempre me perguntam aí que vocês gostariam de ver um filhote de malamute. Aqui tá, 5 meses de idade. Então, ela já tem esse tamanhão todo aqui. Ela veio do canil de um grande parceiro meu, o Alfredo, que cria também a raça com muito amor e responsabilidade. Ela é uma filhote maravilhosa, filha de dois cães extraordinários também, né? Quer brincar, menina? Olha a docilidade desse cachorro. Só tem tamanho, viu? Assusta pelo tamanho, mas é uma mini lobinha aqui, pura de amor e vontade de brincar. Hoje ela vai pra casa de um grande amigo meu, receber muito amor e carinho por uma família extraordinária. Tenho certeza que ela vai ser muito, muito feliz. Eu fico muito feliz e é muito gra...